Quando o grave faz bum, bum dela desce Bum, bum dela desce E a bunda que bate, 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 bate E a bunda que bate, 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 bate E a bunda que bate, 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 bate Tá da hora, o baguinho tá pesadão E a bunda que bate, 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 bate Bate Quando o grave faz Bando o grave faz Quando o grave faz Bundela desce Bundela desce Dia bunda que bate, 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 bate Dia bunda que bate, 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 bate Mãe, cê mandou terminar Mãe, cê mandou e agora não adianta me ligar e não chora sai, beco, vai pra lá que demora pra perceber que esse mundo ia gerar